Capoeira, ponte, ponte, capoeira Você que joga, joga de bobeira Capoeira, ponte, porra na seteira Cuidado pra não vacilar Oh, capoeira, ponte, ponte, capoeira Você que joga, joga de bobeira Oh, capoeira, ponte, 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 capoeira Cuidado pra não vacilar Oh, capoeira, ponte, 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 capoeira Você que joga, joga de bobeira Capoeira, ponte, 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 capoeira Cuidado pra não vacilar Carpoeira, pose, pode carpoeira Você que joga, joga de bobeira Carpoeira, pose, porrada certeira Cuidado pra não vacilar, vacilar Cuidado pra não vacilar Carpoeira, pose, pose, capoeira Você que joga, joga de bobeira Carpoeira, pose, porrada certeira Cuidado pra não vacilar Carpoeira, pose, pose, carpoeira Cuidado pra não vacilar Carpoeira, pose, porrada certeira Cuidado pra não vacilar Carpoeira, pose, pose, carpoeira Você que joga, joga de bobeira Carpoeira, pose, porrada certeira Carpoeira, pose, porrada certeira Capoeira forte, borraga certeira Cuidado pra não vacilar Capoeira forte, borraga certeira Ô 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 Você que joga, joga de mudeira Joga mudeira em 12 minutos